A restauração ecológica de ecossistemas naturais é um processo que visa a alteração de forma intencional de um habitat. O objetivo é restabelecer o ecossistema original do local. Nossa equipe foi até o município de Ijuí, onde acompanhou um curso sobre esse assunto. A restauração ecológica de ecossistemas naturais pode ser compreendida como um processo que visa a alteração de forma intencional de um habitat. O objetivo é reestabelecer o ecossistema original do local. Quando um ecossistema se encontra perturbado, evoluindo em condições distintas de suas características naturais, a recuperação do mesmo por meio da intervenção humana se faz necessária. Nesse processo, a ação humana de recuperação e restauração visa recuperar as seguintes condições. A Embrapa Clima Temperado, juntamente com o Departamento de Estudos Agrários da Unijuí e outras entidades, realizaram no campus da Unijuí, em Ijuí, o curso de restauração ecológica aplicada ao programa de regularização ambiental. Esse curso de restauração ecológica que está sendo ofertado aqui no oeste do Rio Grande do Sul é para ser o primeiro, dentre outros, a serem ofertados pela Embrapa Clima Temperado. Depois da aplicação dos defensivos agrícolas, noxiclantes, e achamos muitos outros. Vários temas ligados à proposta do curso foram debatidos, como a restauração florestal no Rio Grande do Sul, experiências de pequenos agricultores, legislação, cadastro ambiental rural, entre outros. O CETAP hoje tem constituído, construído durante a sua caminhada, ações neste campo, olhando tanto da questão de recuperação de matas ciliares, da recuperação de pequenas fontes, como também uma forma de geração de renda junto com as famílias de agricultores da região. A certificação é um instrumento legal, normatizado recentemente no estado do Rio Grande do Sul, pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, onde possibilitou aos agricultores do estado, pequenos, médios e grandes produtores rurais, de regularizar a atividade de extração de produtos madeireiros e não madeireiros dentro da sua propriedade, através de sistemas agroflorestais, consórcio de espécies florestais com pecuária, com, enfim, alguma forma de agricultura. Também a questão do extrativismo de folhas, frutos de espécies nativas e também a questão da regularização de plantios de espécies florestais nativas com a possibilidade de manejo posterior, de corte, enfim, de comercialização desses produtos de uma forma regular. E temos dois biomas altamente impactados, com uma elevada supressão e descaracterização da sua cobertura natural e que precisam receber esse olhar. Esse olhar não é apenas das instituições de pesquisa, mas também da sociedade civil, dos órgãos de extensão e, principalmente, dos setores comprometidos ou responsáveis pela formulação de políticas públicas. É aí que reside, talvez, o desafio dos técnicos, dos municípios, dos órgãos ambientais que estão distribuídos nesse território, em fazer a passagem, na verdade, a conversa com a comunidade em termos de demonstrar a necessidade dessa recuperação. A comunidade, talvez, não perceba, dentro do nível, a necessidade de fazer essa recuperação ambiental. Um dos pontos altos da programação foi a visita no município de Maurício Cardoso para conhecer ações do projeto Garabi Itá, permitindo o reflorestamento para recompor as áreas de preservação permanentes, as APPs. E aqui eles faziam um comparativo, onde é a região mais da serra, onde é a região... A Escola Estadual de Ensino Médio, doutor Maurício Cardoso, daquele município, adotou uma micro-bacia e fez um projeto de restauração ecológica. Esse projeto é essencial para a escola. Ele foi desenvolvido em 2003, enfim, tem uma caminhada histórica até os dias de hoje e de fundamental importância no processo da educação da nossa escola e da nossa comunidade. Por todos os segmentos da comunidade escolar tiveram participação, ex-alunos, professores, funcionários e pais. A partir de então, começamos o trabalho a campo, em primeiro lugar, onde plantamos e auxiliamos os agricultores ribeirinhos no plantio e também depois no cuidado das plantas. Plantamos, então, em dois meses, 8.800 árvores no nosso projeto. O resultado do projeto está aí, que ele passa de 80% das árvores plantadas que estão aí hoje. Que a mata ciliar, ela é indispensável para que tenhamos água e de proteção nos nossos lajados, rios e córregos. Mais tarde, os técnicos conheceram as áreas de recuperação ambiental do projeto Garabi Itá, que teve início nos anos de 2000 e 2003. Nestas áreas, os participantes conheceram o projeto Revivendo o Catiguá, em parceria com o IRDR, e as áreas recuperadas, as margens do rio Uruguai, num balneário londeiro. É um pé de palmeira real. E aí, vocês vão ver, a palmeira real já está produzindo semente e se disseminando por conta. Então, daqui a pouco, vai ter a palmeira real aqui invadindo, mas pode ser usada para palmeiras. Esse trabalho, então, ele foi um trabalho que teve vários vértices, né? Mas nós, basicamente, dividimos eles em três grandes eixos, né? Um trabalho de educação ambiental, fizemos também um trabalho de comunicação, e essa rede de comunicação, ela foi fundamental para estabelecer vínculo com o projeto. E as ações de compensação florestal, que partiam desde as reuniões de elaboração das demandas, e iam passando por diversas etapas, né? Como a visita aos produtores, depois da elaboração das demandas, que eram as reuniões de sensibilização que nós fazíamos com os grupos de produtores nas comunidades. Os agricultores sentiram que eles tinham que fazer a parte deles. Aqui, um exemplo concreto, com todas as enchentes que veio, mesmo assim, nós temos uma mata ciliar composta, a natureza aqui é muito generosa, ela se recompõe rapidamente. Então, assim, para mim, que fiz parte, para muitas pessoas que fizeram parte, teve principalmente dois aspectos positivos. Consciência ambiental, através das ações, das mãos dos agricultores, das mãos das entidades, de todo mundo que colaborou, e também nós temos uma referência aqui no município na parte do crescimento econômico, através do aumento da produção, em virtude do manejo do solo, da retenção da água, especialmente nos anos que davam estiagem. As espécies que vêm, as espécies mais de madeira nobre, tem louro, angico, e aí tem tajua. Tem várias espécies, elas vieram, se adaptaram bem tudo, vem aí. Tem tatu, o coatique, isso nunca mais existia, isso tem bastante agora. E aí, a mata, você vê que veio bonita, naquela época, sabe, a gente tinha pouca terra, era plantar, era uma dificuldade que ninguém queria, e aí como foi plantado, hoje eu fico feliz da vida, porque está um mato bonito aí. E aí, acho que o único dos matos da beira do rio que eu conheço aqui na região, que está mais bonito. E esse trabalho fez com que a gente pudesse recuperar parte da mata ciliar. Então, em rios de pequeno porte, a gente fazia aí a recomposição de 10 metros, 10 a 12, até 15 metros. E na costa do rio Uruguai, nós fizemos a recomposição, ou fechamos o processo de recomposição em 50 metros. Fazia o meu sentimento de felicidade, de ver o mato rio, acho que tinha que ir. Deu tudo certo daqui. E aí Amém.